Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a partir de agora uma grande novidade para a cidade. A cidade de Tapes vai passar a receber uma nova esteticista aqui na cidade. A cidade de Francine Bauer é a nova profissional que vai atender aqui diretamente do prédio Pontal Center. Ela vai atender juntamente no mesmo prédio onde já funciona o quiropraxista James Bauer. Lembrando que o quiropraxista James Bauer atende neste prédio aqui nas quartas-feiras. E agora a esteticista Francine Bauer chega também para fazer parte deste time e vai nos explicar agora, explicar para as 17 mil pessoas que acompanham a Lagoa TV para Tapes e também para a região, como funciona o trabalho dela e de que forma será feito o atendimento para os clientes. Primeiramente, Francine Bauer, seja bem-vinda a Tapes. O James teve um grande sucesso. Eu costumo brincar com ele que ele soube chegar na cidade com humildade, chegou chegando. A gente fez todo um coquetel de inauguração e os clientes foram vindo de forma ao natural para ele. Francine Bauer, qual a tua expectativa? E primeiramente nos explica como funciona o teu trabalho aqui em Tapes. Boa noite. Boa noite. Os meus atendimentos, então, eles serão nas segundas-feiras, inicialmente mensal. E o trabalho que eu executo é basicamente em sobrancelhas e cílios, com toda a parte de embelezamento do olhar, que é micropigmentação, design, tintura e alongamento permanente de cílios. Também trabalho com a parte de micropigmentação paramédica, que é a parte de reconstrução de areola, camuflagem de cicatrizes. Então, eu consigo dar uma nova vida ao olhar da mulherada e dos homens também. Olha que grande novidade, sob o ponto de vista estético aqui da cidade. Portanto, você que está ligado nas sobrancelhas, aliás, eu já estou olhando aqui, já tenho que fazer a minha e tu também tem que fazer a tua aqui. Aliás, isso já não é mais uma atividade exclusivamente feminina, porque os homens também querem estar elegantes, querem estar bonitos. E aí, como é que vai funcionar esse trabalho? Como é que o web telespectador, que está ligado aqui no programa, vai poder fazer o agendamento? Tu vai disponibilizar um WhatsApp para fazer esse agendamento na segunda-feira? Como é que vai funcionar essa parte? Sim, a gente vai estar divulgando o número do WhatsApp para os agendamentos. E tem a minha página também no Instagram e no Facebook, que as pessoas podem conferir o meu trabalho, as fotos, os vídeos. Podem me chamar por lá também para pegar mais informações. E eu vou estar deixando um material de divulgação aqui. Quem quiser vir conversar comigo, fazer uma avaliação antes, para ver como funciona, me conhecer, conhecer o meu trabalho, vai ser bem-vindo. Muito legal mesmo, portanto, Francine Bauer, esteticista, fazendo esse trabalho especial para sobrancelhas. O que mais é tendência hoje? O que está na moda? Eu vejo que as mulheres estão fazendo uma espécie de tatuagem, assim. O que está mais em tendência agora dentro desse mercado na parte feminina, Francine? Bom, as mulheres têm procurado cada vez mais o embelezamento do olhar, né? Eu preciso, primeiramente, identificar qual o rosto da cliente e o que ela já tem de estrutura natural. Tem mulheres que optam por uma tintura temporária e outras migram para a micropigmentação. Mas, incomparável à micropigmentação e o alongamento de cílios é o boom que está no mercado, né? O alongamento de cílios também está fazendo sucesso. Também, ele é bem procurado, né? Porque facilita o dia a dia da mulherada. Então, a gente não tem tempo para nada. Uma sobrancelha delineada e um cílio bonito já facilita. Pode dormir mais dez minutinhos de manhã, não precisa estar maquiando. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar um clipezinho. Vamos pegar algumas imagens aí do YouTube para ilustrar como é o trabalho da Francine Bauer para as pessoas que estão acompanhando essa entrevista na noite de hoje. Na noite da segunda-feira, daqui a pouquinho já está no ar. James Bauer, nosso quiropraxista, já está com o horário consolidado nas quartas-feiras. É sempre bom relembrar. Mas, é importante ver que esse centro, o Pontal Center, começa a receber também outros profissionais aqui na casa e que isso vai gerar automaticamente clientes para todos, né? Porque aumenta a circulação de pessoas. O próprio Sushi, do Felipe Sures, também está se transferindo para cá. Local ganhando vida, novos clientes e uma nova área também de atuação. James Bauer, o nosso quiropraxista querido aqui por TAPS, Lagoa TV, vai seguir os atendimentos na quarta-feira. Segue, por enquanto, direitinho. Boa noite, James. Boa noite, Voltaire. Boa noite, população de TAPS e região. Sim, a gente segue nas quartas-feiras com atendimento, normalmente, da quiropraxia. Na terça-feira, já estou tendo atendimento de uma profissional de massoterapia, que está agregando muito em cima dos meus atendimentos. Então, a gente já está com essa profissional que vem de Camacué, a Lira. Está atendendo? Já está atendendo. Faz duas semanas que ela está atendendo aqui. Já está com alguns pacientes. Eu estou encaminhando alguns pacientes para ela também. No processo de reabilitação, está sendo um show. Está sendo show. E agora, agregando a minha prima, Francine Bauer, ótima profissional. Procuro para trabalhar do meu lado sempre os melhores. Então, não por ser minha prima, mas eu sei do trabalho, sei de tudo que ela faz, sei do potencial dela. Então, a gente está agregando mais uma profissional para o nosso time aqui. E, em breve, tem mais novidades chegando também aqui para o consultório de quiropraxia, James Bauer. Esse é o James Bauer, nosso quiropraxista, que faz um imenso sucesso aqui. Francine Bauer, só por curiosidade, a população gosta de saber de onde você vens, qual cidade que você mora, onde você te formou. Passa um pouco do seu currículo profissional e pessoal aqui para muita gente que nos acompanha aqui pela Lagoa TV. Sim, eu sou natural de São Lourenço do Sul, igual James, né? Mas fazem 12 anos que eu fui para Novo Hamburgo para estudar. Sou graduada pela Universidade Fevali, lá de Novo Hamburgo. E estou fazendo atualmente pós-graduação em micropigmentação pela Sintep em Porto Alegre. Além das mais de 15 especializações que eu tenho, todas na área da micropigmentação e cílios. Muito legal. Portanto, nós aqui de TAPS te desejamos muito sucesso. Que tu consiga o mesmo sucesso que o James Bauer já está tendo, essa continuidade e essa conquista de novos clientes. Tenho certeza que os tapenses vão te receber de braços abertos aqui na cidade. Parabéns, Francine Bauer. Eu agradeço a recepção de vocês, né? Espero agregar para o pessoal de TAPS mais um trabalho de qualidade. E quem quiser, eu convido para vir aqui me conhecer e conhecer meu trabalho. Tomar um chimarrão aqui com a gente e conversar para a gente se entender. Francine Bauer. Você pode procurar ela também nas redes sociais, na página do Facebook, conhecer o trabalho da Francine. James Bauer, muito obrigado e sucesso sempre nas quartas-feiras e também nesse plano de ampliação aqui do Pontal Center. Obrigado, Voltaire. E obrigado à população de TAPS que proporciona para a gente poder estar ampliando o leque de atendimento, o leque de bem-estar para a própria população. Porque se não fosse o reconhecimento da população, a gente não estaria conseguindo dar mais esse passo aí na nossa jornada. Boa noite, Voltaire. Portanto, você que está com dores nas costas já está careca de saber, né? James Bauer está aqui para te atender. Mas agora você que quer cuidar das suas sobrancelhas, atenção mulherada, atenção homens, temos aqui a nossa nova profissional, nossa nova esteticista da cidade, Francine Bauer, com atendimentos na segunda-feira. A todos, uma boa noite e uma excelente semana. A todos, uma boa noite e uma boa noite. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de TAPS e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00 com ótimas condições de pagamento. E seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em TAPS na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.